E aí galera, eu sou o Raisson, sou do Grupo Mangangá e do Bloco da Capoeira. Alô galera, eu sou o Luizinho e estamos aqui para anunciar que o Bloco da Capoeira é quinta-feira de carnaval. Esperamos vocês, vai sair às 8 horas do Circuito Campo Grande e estamos lá esperando vocês. E quem quiser comprar nosso abadá, está à venda na sede da Mangangá, no Palmeudo, pode ter contato com o mestre de matéria. O contato é 9208-3059 ou 9245-8513. Então eu quero ver a galera toda aí, para o Bloco ficar grande e bonito, cheio de capoeiristas, fortes e ser muito legal, obrigada. Esperamos todos vocês, aquele axé. E para a galera que não conseguiu chegar a tempo a Salvador, meu irmão, para pular esse carnaval, a TV Capoeira no Mundo vai estar transmitindo ao vivo para todos vocês, não é não, meu irmão? Até no Facebook, viu? Estamos juntos, galera. Axé. 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 Axé.